O que é a lei de acesso à informação? O que é a lei de capacitação dos servidores públicos, mediante a problematização e a exposição dos grandes temas que envolvem a LAI, lei de acesso à informação. Por outro, busca-se facilitar a troca de ideias sobre como tem sido a recepção da sociedade, na sociedade e no Estado, desse novo instrumento de exercício da cidadania. Diante do conflito naturalmente promovido por uma cultura do sigilo, arraigada na administração pública e de uma nova legislação que traz à baila o princípio da publicidade como regra, muitas resistências e dificuldades de implementação foram enfrentadas. Porém, muitas novas e criativas experiências e soluções foram vividas e desenvolvidas nesses dois anos. Captar essas medidas inovadoras, identificar os avanços e os principais obstáculos é essencial para a promoção e o fortalecimento de boas práticas de gestão pública. Então, esse debate vai ter dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai ter a participação do Mário Porto, que é Corregedor da Corregedoria Geral da Administração Pública de São Paulo, do Governo do Estado. E ele foi representante do Estado de São Paulo na Câmara Nacional da Transparência da Copa do Mundo da FIFA 2014. E acompanhou os trabalhos do Comitê Paulista da Copa do Mundo da FIFA 2014. Teremos também a participação de Pedro Malavolta, que é coordenador de comunicação do Instituto Etos, do projeto Jogos Limpos. Lembrando que esse debate está sendo organizado também pelo Rodrigo Romero, colega meu lá da gestão pública. Agradeço a participação dos nossos convidados e espero que o pessoal que está assistindo via internet participe, mandando suas dúvidas e comentários. Para iniciar o nosso debate, passo a palavra para o Mário Porto. Daniel, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Desde o momento em que eu soube que ia trabalhar com esse tema, fiquei muito contente. Estou há 22 anos na administração pública estadual. E comecei como funcionário de outra secretaria, como assessor do secretário, depois como corredor, acompanhando o tema da Copa. No ponto de vista, especialmente, da transparência. Então, é isso que eu gostaria que a gente conversasse mais com foco nas questões de transparência. Porque eu sei que a Copa tem inúmeras facetas. É um assunto absolutamente complexo, porém absolutamente apaixonante. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de poder ter assistido isso, ter viajado, visto as obras. Estava lá no dia que cai aquela peça aqui no Corinthians. Estava lá quase que embaixo da peça na hora, a gente estava fazendo uma visita. Então, foi para mim, assim, os preparativos foram de uma riqueza profissional ímpar. E acho que a Copa trouxe uma série de debates. Eu acho que permitiu que nós, que militamos dentro do Estado, pela transparência da questão pública, que fosse catalisado esforço para que a gente conseguisse a garantia daquilo que a gente conseguiu no marco legal. Nós avançamos muito no Brasil do ponto de vista do marco legal. Mas a administração ainda está se aparelhando para acompanhar aquilo que os legisladores colocaram como finalidade. E isso aí é diferente, porque tudo envolve custo, envolve desenvolvimento de bancos de dados, desenvolve pessoal especializado, capacitação, mobilização popular. E isso aí está a caminho. Então, eu queria estar aí falando. Posso continuar aqui? Vocês vão me... Porque eu quero falar o mínimo possível e discutir o máximo possível sobre esse aspecto. Como a gente usou a questão da transparência como uma estratégia. Aproveitando o mote da Copa, por ser forte mobilizadora social, nós que já militávamos com esse assunto, a gente pôde aproveitar isso para garantir determinados avanços. Então, a corregidoria atuou acompanhando todas as reuniões e discussões do Estado, dentro do Estado e também no Comitê Nacional. Nós temos aí uma articulação, tínhamos uma articulação importante com o município, com os funcionários do município. Eu acho que esse foi o maior ganho, de longe, da Copa. Eu sou uma pessoa muito otimista em relação aos resultados. Posso falar depois, se a gente tiver tempo, sobre alguma coisa sobre resultado, mas eu sou uma pessoa muito otimista em relação aos resultados. As pessoas focam muito na questão do gasto, uma espécie de contabilidade difícil de ser feita. Mas, do meu ponto de vista, foi interessante ver o ganho que a gente teve do ponto de vista da articulação, da cultura, da mobilização, desse assunto estar nos jornais hoje, esse assunto da Copa estar no jornal de hoje, estava no jornal de ontem. Só um parênteses, na coluna do Juca Kifuri ontem, excelente, excelente. Ele diz que, no debate, ele tinha assistido o debate dos presidenciáveis, ele diz assim, não falaram nada do assunto. Não sei se você chegou a ver, mas achei muito interessante a coluna. Ele disse, não como, esse assunto foi o assunto do ano, o assunto do ano e os presidenciáveis não tinham lá uma proposta. Claro que tem um recorte diferente do nosso, que não é um recorte político que a gente vai fazer aqui, eu também não tenho competência para isso, mas ainda é o assunto. Nós trabalhamos, então, na corrigedoria, fortalecendo as atividades da ouvidoria. Nós tínhamos um portal de transparência, foi desenvolvido um portal específico só para assuntos de Copa. São Paulo, diferente de outros estados, não construiu uma instância administrativa só para a Copa. O que ele fez foi criar um grupo de trabalho, um comitê, ligado à Secretaria de Planejamento. Esse comitê não contratou pessoas de fora, não contratamos uma consultoria, foi feita com a derivação de funcionários que estavam na administração e que foram chamados para participar, assim como eu, toda vez que participei para as atividades da Copa, não abdiquei, em momento algum, das outras atividades que tinha. Aí, assim, eu vi com outros colegas, policiais, médicos, enfermeiros, o pessoal de comunicação, o pessoal que trabalhou no DERSA, eles, em momento algum, se afastaram, pouquíssimas pessoas ficaram afastadas exclusivamente para o assunto de Copa. Então, a nossa atividade foi de acompanhar como corredor e estar acompanhando, vendo se o Estado estava seguindo aquilo que era proposto dentro da matriz de responsabilidade, dentro da baliza legal. E, do meu ponto de vista, o Estado foi muito bem sucedido, acompanhando todo o marco legal. São Paulo já vinha com uma tradição muito positiva em relação à questão da transparência. Nós tínhamos sido sempre proativos em relação à transparência, os contratos estavam sempre no ar, isso foi nos ganhos, desde a implementação do Ciafem, então, o Estado já tinha aí um background interessante para poder fazer esses passos que foram feitos. Acho que o avanço, a diferença da estratégia foi utilizar as ferramentas sociais, que nós, até então, tínhamos menos. Acho que esse ano foi uma grande consagração de usar Facebook, Twitter, newsletters, de usar ferramentas de comunicação específicas para segmentos diferenciados. E acho que isso ampliou os nichos e o espectro de conversa com diversos segmentos. Pessoalmente, é a minha opinião, isso não é o funcionário público falado, é a pessoa. Eu achei que houve pouco à procura. Acho que a mobilização popular era pequena em relação aos instrumentos que a gente tinha. A gente teve poucas... Fomos, assim, cutucados pouco, apenas por agentes específicos. Instituto, fundação, um pouquinho universidade, empresas procuravam bastante, que queriam como é que eu participo, como é que funciona a Copa, quais são as regras, eu posso colocar esse logo, enfim, eles faziam perguntas específicas. A população, a sociedade civil, eu acho que poderia ter procurado mais, porque a gente já tinha esses instrumentos todos e o pessoal do outro lado preparado para estar respondendo. Mais jornalistas, etc. Deixa eu ver aqui o que eu separei aqui, porque é o que eu acho interessante estar falando. Essa coisa do newsletter, a gente procurou estar fazendo uma conversa com o público interno, para a mobilização de público interno, e pessoas que se conectavam para estar informando. É bastante complexa, porque ele que acompanhou aqui sabe que a questão dos jogos e a relação com a FIFA foi uma relação complicada, a FIFA é um órgão importante, do qual trouxe aí um aprendizado para a gente, funcionários, lidar com a expectativa que ela tinha, com o padrão de qualidade que ela trouxe, a exigência de trabalho, e, ao mesmo tempo, um órgão que, para o Estado brasileiro, é fortíssimo. Ela tem 209 integrantes de países, ela está em 209 países, ela é maior que a ONU. A ONU tem 197 países membros, ela tem uma capacidade de articular, de estar presente aí no globo. O que foi fantástico, isso é ver essa mobilização toda. Mas eu fico à disposição de vocês aí para estar debatendo. Eu trouxe até um caderno aqui de informações, porque eu não estou tão afiado assim, mas eu gostaria de estar escutando vocês. Você participou, então, desse comitê de transparência, Mário. O que você citou que esse evento foi bastante positivo? Você poderia citar as principais conquistas que nós tivemos no âmbito econômico, social, cultural? Quais de infraestrutura? Quais que te vem à mente dos principais conquistas que a Copa trouxe para nós? Bom, vou falar com o paulista. Vou falar com o torcedor. O meu time não teve toda essa sorte. Mas é indiscutível para quem vive na cidade de São Paulo a transformação do território urbano. A transformação é visível na região da Zona Leste. Isso foi... O investimento, ele indiscutivelmente elevou o padrão de qualidade daquela região que passou a ser vista, que passou a receber toda uma série de projetos que já existiam, mas que esses projetos foram incentivados. Foi feita uma espécie de sinergia de todas as áreas e conseguiu um avanço local. Eu acho que aí foram onde a gente vê concretamente essa estrutura. Do ponto de vista da administração pública da qual a gente trabalha, eu acho que teve um avanço único, que é o da sinergia e da liberação para que nós trabalhássemos juntos. Porque, como a gente trabalha em organizações muito hierárquicas e muito estruturadas, a liberação para criar grupos de trabalho entre esferas de governo, funcionário público federal com funcionário do município, com funcionário do Estado, gente da saúde, com gente da segurança pública, com gente da casa civil, político junto com funcionário. Enfim, essa sinergia, para a coisa funcionar, precisou quebrar uma série de paradigmas. E, do meu ponto de vista, esse foi o maior ganho, do ponto de vista da capacidade gerencial nossa, da capacidade de mobilização. Acho que a Copa e o futebol, em especial, têm essa força cultural de criar essa mobilização, essa barreira cultural. E, de repente, todos nós estávamos trabalhando juntos, sem discutir qual partido que era, que estava aqui, que estava lá. E, muitas vezes, no final, até teve divergência política. Mas essa questão política foi suspensa diante da... Não era ameaça, é do desafio. De repente, esse desafio proposto, assim, isso só vai funcionar se todo mundo fizer mais ou menos a sua parte, essa sinergia. E esse ganho foi, do meu ponto de vista, foi bastante interessante. Eu visitei várias cidades, várias cidades-sede, contato com o pessoal, com articulação da CGU, da AGU, e aí conversávamos próximos e eu sentia, assim, que havia mesmo um grupo de trabalho. E acho que esse foi o grande avanço. Aí tem os números da Copa, não sei se convém apresentar, mas, do ponto de vista da cidade, houve um ganho muito grande. Aí os relatórios que a gente viu e algumas coisas que estão saindo, que eu li também pela imprensa, é que para a cidade de São Paulo foi bastante importante. O número de pessoas que visitaram, o resultado, a rede hanteleira, aquilo que aconteceu na Vila Madalena, que ganhou uma expressão nacional, a consolidar São Paulo como um destino de turismo, competindo com Bahia, com o Rio de Janeiro, que é maravilhoso, enfim, São Paulo está nesse cenário, do ponto de vista econômico, foi bastante interessante. Teve um trabalho específico, que eu não posso deixar de falar, que foi do Comitê Paulista, que foi uma articulação bastante, assim, eles foram bastante arrojados nessa articulação para trazer para cá a cidade-sede. São Paulo se beneficiou da infraestrutura que tem, não que ela seja resolvida, mas é a melhor estrutura do país, que tem, em termos de número de aeroportos, proximidade de aeroportos, estrutura hoteleira junto com hospitais, então, nós trouxemos para cá praticamente metade das seleções, foram 15 seleções. Então, as cidades, Paulo, os municípios paulistas se beneficiaram, não só a cidade-sede, mas os municípios Santos, Campinas, Ribeirão, onde teve a Copa, você vê que teve uma mobilização, recebeu uma cidade, recebeu uma seleção, isso mobilizou não só aquela cidade, mas o entorno, isso teve um ganho econômico, indiscutível, que teve esse ganho. Também teve um ganho econômico, mas não material, de consolidar essa marca, São Paulo. Acho que este foi um outro ganho, é difícil de você matematizar, colocar um resultado econômico, um valor, mas, por outro lado, a gente percebe que teve esse êxito, teve uma movimentação forte, acho que também teve um êxito no número, daquilo que a gente imaginava, em termos de ação policial, daquelas ocorrências, não vai ter copa, nós estamos aqui, para o público que está vendo a gente, nós estamos aqui na Bela Sintra, há um quarteirão da Praça do Ciclista, e este prédio, inclusive, já foi invadido, esse prédio já teve depredação, o olheirão aqui em frente foi arrancado, a Praça do Ciclista, a mobilização se dava aqui em junho do ano passado, a movimentação toda, a gente viveu muito fortemente o clima de mobilização popular, e essa mobilização, eu acho que fez com que a gente também se nos mobilizasse, para ver o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são as ameaças, quais são os riscos para o evento, e coisas de terrorismo, se a gente tinha que se preparar, drones, ataques de drones, toda espécie de fantasia que a gente também tinha a respeito daquilo que não se concretizou também, acho que o aspecto cultural, a gente não analisou adequadamente, o aspecto cultural foi o que levou aí, acho que ao êxito e à tremenda mobilização. Não sei se eu te respondi, Daniel. Sim, com certeza. Podemos passar agora para o Pedro, o Pedro vai fazer a exposição dele, vocês, por favor, vão anotando as suas dúvidas, vão nos enviando, que a gente vai tentar responder a todas com os nossos debatedores. Bem, primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu vou explicar um pouco o que é esse projeto que o Instituto Etos, de Empresas e Responsabilidade Social, resolveu fazer, que é o Projeto Jogos Olímpicos. Ele é um projeto em que o Etos queria usar essa comoção que causa o futebol e os outros esportes também, que a gente tem os Jogos Olímpicos agora, daqui a dois anos, no brasileiro, para conseguir fazer as pessoas se preocuparem mais com as questões dos gastos públicos, em geral. E não acho que a gente tenha sido o motivador, mas é legal ver que em junho do ano passado isso era uma grande preocupação. Muita gente estava preocupada com a questão dos gastos da Copa. lá em 2009, quando o Etos começou a pensar nesse projeto, era muito vivo, muito claro a questão dos Jogos Pan-Americanos. Em 2007, o orçamento multiplicou em 10 vezes. A gente nunca sabe porque nem o TCU conseguiu chegar no resultado final. E, dessa vez, comparando primeiro os orçamentos e o orçamento que o TCU está prevendo agora, a gente menos do que dobrou. lembrando que a gente ainda teve aí uma inflação na área de construção civil de uns 40%. A gente teve um aumento real de 30%, 40%. Significa que a gente ficou dentro de um nível aceitável. Não é bom. Era melhor que o nosso planejamento estivesse mais próximo do que fosse de real. Mas a gente já chegou num nível de ampliação de gastos com o evento razoável. A Copa, essa é uma frase que a gente diz muito lá no ETS, ela trazia oportunidades e muitos desafios. Muitos desafios. Uma oportunidade, de fato, de a gente fazer o Brasil aparecer para o mundo, de fazer o Brasil se mostrar para o mundo como capaz de organizar um grande evento e com todas as implicações que tem isso para as empresas e para a nação, mostrando as empresas aqui conseguem dar conta de grandes projetos. o Estado é que consegue planejar grandes projetos, executar, entregar. Ele também trazia inúmeros desafios. A gente poderia, a gente temia lá em 2010, 2011, um apagão aéreo durante a Copa. Afinal, os números mostraram que a gente teve uma média de atrasos durante a Copa menor do que durante o dia a dia. Teve até o caso de um jornalista irlandês que conseguiu pegar 24 voos sem se atrasar nenhum. Eu não sei como porque isso é impossível no dia a dia. É, tá assim, mano. Então, isso foi bom. A gente, no caso específico dos Jogos Limpos, a gente trabalhava com combate à corrupção e com promoção de transparência. Na parte de combate à corrupção, a gente trabalhou para aprovar alguns marcos legais. O principal é a lei de acesso à informação que a gente trabalhou para aprovar desde antes do projeto mesmo. Estão mandando me ajeitar na cadeira aqui. Antes mesmo do projeto, o ETSO já trabalhava com essa lei, com a promoção dessa lei, né? E o outro é a lei de anticorrupção empresarial, né? Ou lei de responsabilização da pessoa jurídica por atos de corrupção. São dois marcos importantíssimos para a gente começar um debate e ações de combate à corrupção e de promoção de transparência. Eu vou falar primeiro aqui e depois eu vou dar só uma pincelada no caso da lei de combate à corrupção, anticorrupção empresarial. Uma das muitas ações do projeto eram os indicadores de transparência. O que é isso? A gente criou uma série de perguntas em que a gente tentava medir, e eram perguntas muito assertivas, tipo, existe a matriz de responsabilidade de um site, existe uma ouvidoria geral, existe um telefone de informação sobre a Copa, foram realizadas audiências públicas para as obras da Copa. Então, eram perguntas assertivas que a gente tentava aqui medir como era a transparência, mais do que a transparência fiscal, a transparência social do processo, né? E aí a gente aplicou isso em todas as cidades. a maior parte das nossas questões, são 90 questões, né? Que a gente usou para que são esses indicadores, os 80% eram baseados em quatro leis. A lei de acesso à informação, a lei complementar 131, que é a lei de portagem e transparência, ou lei Capiberib, a lei de responsabilidade fiscal, e a lei 866, a lei de compras públicas, que acho que aqui, para quem eu estou falando, entende muito mais do que eu. a gente pegou coisas que essas leis pedem e foi checar se isso estava nos sites. A nossa primeira avaliação para as cidades foi catastrófica, catastrófica. A gente avaliou as 12 cidades e 10 ficaram com média muito baixa. Inclusive, a gente mudou, né? Quando a gente pensou esses indicadores, quem ficasse nessa nota aí, a gente tinha uma escala que variava de 0 a 100. Quem ficasse de 0 a 20, a gente ia dizer que a transparência era opaca. Mas como tinha tanta ali naquele espaço, a gente teve que mudar o nome para permitir que a gente continuasse dialogando com as prefeituras e chamou de muito baixa. E só duas cidades apareceram com transparência média e mesmo assim elas não passavam dos 50 pontos dos nossos indicadores, que foi Belo Horizonte e Porto Alegre. Mas o engraçado que a gente percebeu é que um indicador que uma cidade respondia, muitas vezes outra não respondia. Se a gente pegasse lá a tabela e visse Natal faz isso, mas nenhuma outra cidade faz. São Paulo faz isso, mas nenhuma outra cidade faz. E pegar aquela coluna ali com todas as respostas que alguma cidade respondia, ou seja, as boas práticas de cada uma da cidade, a gente chegava numa nota de 74. que era o seu município ideal, que se chamava do município ideal. Cidade de referência que a gente chamou. Cidade de referência. Ou seja, o que a gente estava pedindo não era de outro mundo. Era seguir as leis e era se conversar. E o que o Mário disse, eu acho que isso foi um grande legado para a Copa. Claro, poderia ter sido muito melhor, mas a gente conseguiu em várias cidades observar diálogos entre os técnicos do nível municipal, do estadual e do federal. Inclusive, em alguns casos, de técnicos que trabalham na mesma área, como era o caso da Câmara de Transparência, como foi o caso da Câmara de Meio Ambiente e de Sustentabilidade da Copa, você também via técnicos de estados diferentes, de cidades diferentes que trabalham no mesmo tema, se reunindo para conversar uma política nacional. isso é uma coisa que acontece pouco. Isso acho que deu frutos. Poderia ter dado mais? Opa, claro que poderia. Claro que poderia. Se desse mais, a gente teria cumprido mais pontos da matriz de responsabilidade, por exemplo. A gente teria uma atualização da matriz de responsabilidade da Copa melhor, mas houve avanços significativos. Significativos. e São Paulo tem o caso de fazer um único portal concentrando as informações das duas, dos dois entes federativos, era importante. Era um sinal de uma boa relação. Isso foi bom. Agora, continuando lá, lembra, a gente aplicou isso em novembro de 2000 e... Deixa eu pegar aqui, esqueci, acho que foi... 2011, né? Novembro de 2011 a gente divulgou a primeira aplicação dos indicadores de transparência municipal. Um ano depois, em novembro de 2013, na verdade, dezembro, foi nos primeiros dias, a gente fez de novo essa avaliação. O resultado melhorou muito, muito. A gente tinha dez cidades como muito baixo, a gente ficou com duas cidades como muito baixo. Só uma cidade diminuiu a pontuação, que foi Natal. A gente viu cidades como Brasília, a gente tinha contado como cidade, que tinha passado de muito baixo para muito alto. A nota da cidade de referência, que era 74, passou para 96. Foi uma melhoria que a gente conseguiu ver, assim, em todas as cidades. E todo mundo pegou aquele roteiro e acabou tendo uma referência para isso. por outro lado. também as pastas se prepararam para... Eu estou falando da ótica do Estado. Eu vi isso acontecer nos municípios porque eu acompanhei o assunto. Porque, assim, como o assunto era complexo, você demorava um tempo muito grande para preparar as informações, mas as informações não estavam preparadas. Na segunda, as informações já estavam mais organizadas, era só mais atualizar, já tinha um fluxo interno. Outra coisa que eu vejo que teve uma dificuldade muito grande era, assim, o fluxo interno. Porque vocês protocolavam nos gabinetes, né? Aqui, você fez lá no gabinete do governador, no gabinete do prefeito e tal. E isso é muito... É muito engraçado porque me deu o maior trabalho de correr atrás, de seguir, mas onde está? Está com quem? Porque como muita gente trabalha, né? Sim. Você acaba perdendo isso. É, isso é um problema, né? Tipo, a gente fez isso, ele estava contando o início do processo dos indicadores de transparência era a gente protocolar uma série de perguntas, eram cinco ou seis páginas de perguntas para os governos municipais ou estaduais com questões sobre a Copa. Onde eu encontro tal informação? Onde está tal informação? E nos estados a gente viu uma... A gente fez isso nas aplicações para os municípios, a gente também fez uma aplicação dos indicadores para os estados, né? E foi bem legal. Nos municípios a gente fez logo depois que a lei começou a entrar em validade, né? Tipo, foi em meados de junho, no final de junho a gente já tinha protocolado em Salvador e no Rio de Janeiro. Até setembro a gente tinha protocolado nas 12 cidades. E é claro, isso deu um... A gente foi medir uma lei logo que ela começou a valer. e isso mostrou um cenário ruim, né? Como era até de se esperar. Se você tem uma ideia, da primeira vez, nenhuma cidade conseguiu responder nos dias. Na segunda vez, já teve uma que respondeu. Não, teve uma que respondeu. Minto, foram duas. Foi São Paulo... Não, foi só São Paulo mesmo que respondeu. E... Belo Horizonte respondeu em 30 dias, mas não mandou o pedido de ampliação de 10 dias do prazo. Que foi a mesma coisa que aconteceu quando a gente fez com os estados, que o Paraná respondeu em 30 dias, mas não mandou um pedido de prorrogação do prazo. Da primeira vez, São Paulo demorou 50 dias para responder. Da segunda vez, São Paulo respondeu em 30 dias seguindo o protocolo certinho. Mandou com 19 dias o pedido de prorrogação de prazo e chegou ali no 30º dia a resposta chegou. Ou seja, cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Mas, todas as vezes, a informação já estava praticamente pronta. O que foi complicado porque eu assisti isso foi o processo da própria burocracia em estar liberando isso. De organizar esses dados. Quem é que tem autoridade para pôr essa informação? Quem é o dono da informação e que tem autoridade para dizer se está aqui a informação? Porque como nós temos muitos níveis hierárquicos, a administração é enorme. Então, você coloca no gabinete do governador, vai para outra secretaria, vai para o gabinete, vai de uma assessoria para outra assessoria, até chegar o técnico que presta a informação, depois ele sobe de novo. Quer dizer, a informação, ela estava lá, sobretudo no final, já estava preparada antes. Mas ela teve que fazer esse caminho. na sociedade civil, essa busca pelos dados, a gente percebe dois tipos de informações. Uma que o Estado não tem, e muitas vezes se faz perguntas que o Estado não tem. E outra é que o Estado tem e não consegue colocar para fora. E é isso que, agora é hora de olhar na câmera, que é para dizer, é isso que os servidores públicos têm que entender. agora, a informação que você produz no seu trabalho, ela tem que passar para frente. Ela não é sua, ela não é tua propriedade exclusiva, intelectual, ela é uma propriedade do público. E ela precisa estar de mais fácil acesso, não só para o cidadão, mas para a máquina pública. Essa organização de dados serve também para melhorar a gestão pública. Ela não é só um pedido descabido da sociedade. E mesmo se fosse um pedido descabido pela sociedade, agora, por lei, ele tem que ser respeitado. É isso que a gente precisa melhorar. Isso a gente avançou, avançou, isso é inegável. Agora, ainda tem muito, muito que melhorar. Deixa eu continuar, a gente, só para, acho que eu já passei aqui um pouco tempo, eu também já disse que a gente fez esses indicadores para os estados. Agora, a gente está num processo de, a gente avaliou para a Copa, agora, o que a gente vai fazer depois com esse trabalho que a gente fez nos indicadores? A gente vai continuar aplicando ele para todas as cidades. A gente, o Eto, junto com a Marribo e outras 12 entidades, a gente montou um comitê e que vai estar lançando um projeto chamado Cidade Transparente e que uma das ações de Cidade Transparente vai ser aplicar os indicadores, esses indicadores que medem a transparência social, mais do que financeira, para as 27 capitais. 27 é o primeiro projeto. A gente sabe que a gente vai lançar também alguns relatórios meio regionais, como, por exemplo, o interior de São Paulo, a gente deve fazer essa avaliação, o sul da Bahia, a gente já está com uma articulação para lançar isso, talvez as principais cidades do estado do Amazonas também tenham uma grande chance de a gente fazer essa aplicação. E aí, a gente vai poder medir e, principalmente, ter uma forma de pressão pelo lado da sociedade e ter um guia para o lado do governo de conseguir para melhorar essa questão da transparência. Posso colocar uma coisa? Claro. Então, para o lado do governo, eu acho que isso tem uma sinergia, porque eu me lembro alguns anos atrás, em 2010, eu trabalhei num projeto em parceria entre a Secretaria de Gestão do órgão do Executivo junto com o pessoal do Tribunal de Contas, multiplicando o conhecimento de um software chamado Aldesp. Então, o estado patrocinou capacitação nos municípios para que os municípios padronizassem sua contabilidade, o que é fundamental para a auditoria. Hoje, a auditoria dos municípios é eletrônica e no estado de São Paulo está padronizado. E, na sequência, o estado ainda oferece aos municípios um kit de transparência para que o município coloque as suas informações com facilidade, sobretudo os municípios mais pobres que têm mais dificuldade, não têm técnicos na área de informática. Então, coloque com um padrão essa informação para o munícipe, em primeiro lugar, para quem vive na localidade, e também a gente possa comparar, estudar e observar, assim, o geral da administração. Acho que houve esse avanço. Acho que o estado tem progressivamente tratado a informação, porque tem outro lado que eu queria estar defendendo, que é, assim, é muito complicado a administração pública, em primeiro lugar. Então, tudo que você vai explicar vai, assim, um monte de informação, escrita, o dado, a consistência do dado, o valor, etc. Depois, produzir informação, informação de qualidade, assim, dos bancos de dados, tudo é muito caro. Então, muitas vezes, a gente não tem a informação no formato adequado. E esse trabalho é um trabalho bastante caro. Tanto que você precisa pegar horas de funcionários para isso, e, ao mesmo tempo, precisa desenvolver plataformas ou soluções para disponibilizar essa informação. Acho que a perspectiva é trabalhar com o governo aberto, trabalhar com outras estratégias de transparência para que os bancos de dados sejam acessíveis para universidades, a partir do momento que a gente começa a oferecer, quando o Estado é proativo e permite que os bancos de dados vão, por exemplo, para universidades, vão para institutos, a parte da produção dessas informações não fica com o Estado, o ONU, em produzir, mas sim o interessado. Muitas vezes, o mestrando, o doutorando, manda uma solicitação, não sei lá, mas o semestrado a gente não vai fazer. A gente oferece a solução, você vai ter que ter um gasto de tempo, Eu queria contar um caso que acho que ele é bem emblemático de como a participação social serve para melhorar a gestão pública, que é o caso da Copa, que é o caso de Natal. Isso foi um processo longo de mobilização da sociedade lá de Natal, da sociedade civil, a gente participou também fazendo, a gente fez os, chamou isso em todas as cidades-sedes, os candidatos a prefeito assinar um pacto pela transparência. O pessoal de Natal participou disso e no segundo turno fez um pacto pela participação social nas obras da Copa com a cidade, com os dois prefeitos no segundo turno. Eles assinaram e depois eles foram cobrar. O que que as pessoas que estavam sendo diretamente atingidas pela Copa, por uma obra da Copa que ia fazer um BRT ali em Natal, sugeriram, em vez de alargar uma avenida, vamos usar duas avenidas, uma com uma mão para lá, outra com uma mão para cá, eu esqueci o termo técnico disso. Com isso, em vez de 400 famílias que foram, que seriam desalojadas, que geraria um custo individual, que geraria um custo financeiro e jurídico, você conseguiu fazer a mesma obra garantindo uma qualidade de vida melhor para quem continua valendo. Esse é um exemplo claro de como participação social melhora a gestão pública. E é só dar espaço, é só o prefeito receber as pessoas, que foi esse o caso, foi uma grande reunião às 18 horas da noite, numa quinta-feira, o prefeito recebeu umas 15 entidades, uma série de pautas foram colocadas, uma delas era essa obra, outra foi inclusive de melhorias do portal, da regulamentação da LAI na cidade, e ele foi atendendo, está atendendo ali as demandas que ele se comprometeu na eleição. Isso é um exemplo claro de como a gente pode melhorar e como a sociedade ajuda o governo. E é isso que precisa ficar claro. É interessante que o estádio lá, de Natal, chamado Arena das Dunas, ele teve um custo previsto de 350 milhões e ele custou 400 milhões. Foi uma variação muito baixa, de 14%. Enquanto você teve, por exemplo, o Distrito Federal custou 700, custo previsto era de 753, foi para 1 bilhão e 400, uma variação de 87%. Você teve uma variação de 169% no caso de Porto Alegre. Mas, não sei se tem muito a ver a participação social, mas, porque, inclusive, eu queria perguntar, assim, eu faço para você e se o Mário também puder contribuir, no sentido da lei de licitações, a RDC, que eu acho que foi uma inovação também, porque a RDC prevê que a empresa tem que fazer, além da obra, tem que fazer o projeto executivo, todo o projeto completo e tem que ter gestão de riscos. Ou seja, uma das falhas da 866 é que quando você contrata uma empresa ela não faz gestão de riscos e aí ela fica fazendo aditivos e a obra acaba saindo muito mais caro. Vocês chegaram a fazer um estudo sobre as empresas e sobre essa variação, essa grande variação no custo dos estádios ou não? A gente não chegou a fazer nenhum estudo específico sobre a variação do estádio. A gente não acompanhava o gasto da obra centava-centava, a gente avaliava se o dado estava disponível e às vezes identificava números diferentes que apareciam no portal de transparência local diferente do que estava no dado da CGU. Era esse tipo de trabalho que a gente fazia. Então a gente não tem nada assim que diga esse estádio aumentou muito o valor. em conversas com o gestor do Paraná, ele me disse que teve uma variação que explica muito um salto do valor ali em 2011 dos estádios que foi uma mudança na norma FIFA dos estádios. Eles passaram a pedir um número de luminiscência, quantidade de luz que vai estar no gramado maior do que a versão anterior. Isso obrigou uma troca de equipamentos em todos os estádios do Holofote. Isso deve ter dado algum impacto. É bem capaz de ser uma das implicações aí por causa de Natal. Em relação ao RDC, a gente sabe que ele veio, ele é baseado em experiências internacionais, ele tem questões que parecem muito lógicas, mas a gente tem alguns parceiros do projeto, principalmente o CONFEA, que tem uma preocupação com o fato da gente não ter mais um instrumento do projeto executivo para o Estado poder acompanhar como vai ser a obra. E o quanto é claro o que vai estar na obra quando a gente pede o projeto, na lei eles chamam de anteprojeto de engenharia. Essa é uma questão que não está resolvida. E esse é um debate que a sociedade e nem a sociedade geral, nem os órgãos específicos fez profundamente o suficiente para a gente já ter agora uma lei que expande o RDC, que é o que está em votação no Senado. Talvez seja necessário... Para a saúde e educação, como o governo federal já está usando. Não, em educação, em presídios, saúde e moradia. E ele tem um projeto agora no Senado que praticamente permite que qualquer obra do governo federal possa ser contratada pelo RDC. Acho que esse é um debate que a gente tem que aprofundar. A Infraero teve um problema no início e depois eles têm uma avaliação positiva na implementação do RDC. Mas isso é uma coisa que a gente não foi feito um estudo profundo o suficiente para a gente, para o ETS, e acho que não sei se existe alguma entidade que fez isso, dizer que isso realmente foi melhor, isso realmente foi pior. Bom, e quanto ao custo dos estádios, esse assunto é o mais confortável e o mais interessante para o Estado de São Paulo e para a Prefeitura de São Paulo, porque não foi construído com recurso do Estado nem do município. Do município foi, né? Não, essa isenção fiscal da lei da Copa teve também do Estado, do ICMS, mas não foi aquele endividamento brutal que alguns municípios tiveram. Esse endividamento, pegar recurso para fazer um estádio, o Estado de São Paulo não tem, é muito confortável em relação a isso, porque não foi ele que fez. Fez, sim, o entorno, aquelas obras de anel viário, a infraestrutura, a escola, do lado, etc., fez essa mobilização. Então, isso deixa o Estado bastante confortável nesse ponto de vista do custo geral do trabalho. Agora, quanto ao regime diferenciado, eu acho que todas as inovações são bem-vindas. O que a gente tem que se aparelhar é o Estado, a administração pública para lidar com essas inovações. Acho que tem aspectos positivos nessa legislação nova, em termos de rapidez, tal, porém, os expertos que eu conheço que trabalhavam com a legislação anterior, que é o 866, davam conta muito bem. Agora, o que a gente precisava é mobilização da sociedade, participação do CREA, de outros órgãos que auditam e que podem estar acompanhando universidades, estar acompanhando essas obras, essas soluções, propondo soluções. acho que se fizer audiências públicas e se isso for com transparência, acho que essa inovação é bem-vinda. Possíveis riscos de corrupção acho que a gente tem sempre. O grande antídoto pode ser a transparência. Acho que se o novo regime for trabalhado com transparência, com mobilização das pessoas, com chamamento para a sociedade civil participar, eu acho que ele é bem-vindo. O Mario tocou num ponto que eu acho que é um ponto importante para a transparência e que a gente descobriu isso na aplicação dos indicadores, tanto dos estados quanto dos municípios, que é a renúncia fiscal. Esse é um dado muito, muito difícil de achar. Ele não está nos sistemas, ele costuma aparecer no relatório anual que os entes públicos, prefeitura, Estado, entregam para o Tribunal de Contas. É um capítulo no meio do relatório, uma informação e nunca um dado desagregado. Então, você nunca consegue saber quanto de renúncia fiscal efetivamente foi feito para a Copa, foi feito para a educação. Ele é estimado também. Ele é estimado. Ele é estimado. Ele também não é real. Você nunca tem o valor real. Isso é um grande problema porque isso é um gasto que pode ser expressivo, pode ser bem expressivo. Em alguns casos, não. E ele, inclusive, deveria ser uma obrigação pela lei de responsabilidade fiscal da total publicidade nele. Ele está, inclusive, no mesmo artigo que trata da questão do gasto com funcionalismo público. Isso é uma coisa que você deveria dizer qual é a fonte de recurso que vai compensar aquela isenção. Isso não é divulgado. A gente encontrou só três casos de divulgação dessa renúncia fiscal nunca de maneira automatizada, somente em planilhas que foram divulgadas em Porto Alegre, Belo Horizonte, eu esqueci, tem algum estado que divulgou esse número, eu agora esqueci. A lei da Copa propôs essa renúncia. Então, não é uma coisa que os estados acataram isso, porque teve uma renúncia de ICMS e os municípios também dos impostos municipais. a União eu vi um estudo também um pouco porque isso se faz a posteriori que você calcula uma porcentagem do gasto. Então, a União pessoal da CGU está fazendo um levantamento e imagina que seria uns dois, três bilhões ao custo geral da Copa seria de renúncia. Contando os estados municípios. Isso, o custo geral de renúncia. A lei da Copa ela dá uma amplitude muito grande. Foi regulamentado através das resoluções dos secretários de fazenda do Conselho do CONFAS que são os secretários de fazenda que se reúnem mas eles dão cumprimento à lei da Copa. A lei deu essa diretriz e fez esse esforço e os secretários de fazenda então eles dão cumprimento a esse balizamento que foi permitido. Eu acho que em caráter excepcional porque a Copa trouxe algumas excepcionalidades que também trouxe risco ao estatuto do torcedor ao estatuto do idoso ao estatuto do estudante a garantias que a gente tinha que nós tínhamos consolidado e que de repente ela suprimiu isso. Acho que esse foi um risco muito grande de hoje temos aí os caros etc. Acho que tem que ser revisto. Como eu falei sou otimista mas também tivemos aí revisões importantes sobretudo desses estatutos que eram conquistas do povo brasileiro e que eu vejo que a gente teve esses direitos suspensos por conta do evento. vocês poderiam citar algum estado onde houve mais retorno dos investimentos da Copa porque uma coisa que costuma-se calcular é quanto cada real investido gera de... às vezes as pessoas ficam falando não, gastou tanto tanto e não veem que cada real que você investe em infraestrutura acaba gerando muitos empregos posso falar um pouquinho de São Paulo eu não encontrei nenhum estudo consolidando ainda quanto foi investido e quanto teve de retorno o Ministério do Turismo está para soltar esse estudo e ainda não entendi parece que o Ministério do Turismo fala que foi impositivo eu vi no site do Ministério que coloca que 77% da rede hoteleira ficou preenchida um ganho em torno de 3 bilhões e pouco a Prefeitura faz um ganho um impacto econômico capital na capital de em torno de 1 bilhão e 800 essa é a informação que eu tenho então é bastante nós tivemos 15 seleções hospedadas no estado de São Paulo acho que o estado de São Paulo teve ganho econômico global você pode fazer um cálculo setorial mas é bastante complexo fazer esse tipo de... teve gente que ganhou e teve gente que perdeu mas acho que no global o que se observa é que para a cidade teve um ganho econômico agora comparar a cidade acho que é difícil eu me lembro de uma reportagem sobre águas de Lindóia que ficou uma não sei se foi costa do Marfim uma seleção assim o ganho cultural foi espetacular todas as crianças tentando aprender a língua a geografia do país quer dizer e de outros países também mas assim aquelas cidades que receberam foi um ganho a mobilização social a mobilização social foi impressionante tinha projetos das escolas estaduais de pintura de bola teve uma mobilização popular incrível e aí eu vejo que nós que militamos pela questão da transparência também tivemos o nosso ganho porque a gente foi encaixando os projetos nessa onda alguma coisa mais que vocês gostariam de acrescentar de algum dado a mais porque assim foi surpreendente mesmo a gente tinha colegas que no dia a dia não porque teve muito superfaturamento e tal aquela visão um pouco do senso comum de que toda obra pública tem é mal gerida e no fim você citou Mário você também Pedro muitos ganhos a questão de dos estados municípios e união trabalhar junto todo o ganho econômico social enfim uma série de externalidades que a sociedade recebeu com a Copa tinha uma coisa que eu queria falar sobre isso é que fora você até quase já virou quase clichê fora do campo a gente foi bem dentro do campo a gente tomou um 7x1 e esse 7x1 ficou como a gente vai resolver isso e a gente conseguiu era um dos processos que o projeto estava tentando emplacar há muito tempo e agora a gente conseguiu fazer as iniciativas começarem a andar que são os acordos setoriais o que são esses acordos setoriais são empresas que se juntam para criar regras de prevenção do suborno regras acima da lei e engraçado que um que a gente nem estava no nosso projeto que era de patrocinadores esportivas patrocinadores esportivas pela lei anticorrupção empresarial elas podem ter como elas têm isenção e como os clubes têm isenção também elas podem ser também arroladas em processos judiciais se uma empresa for pega num ato ilícito contra o patrimônio público então agora a gente conseguiu lançar de quinta-feira passada um grupo de nove empresas entre elas o Pão de Açúcar o Banco do Brasil bem são nove grandes patrocinadores que querem agora exigir mais transparência das confederações esportivas isso possivelmente não vai dar frutos para as Olimpíadas mas isso pode dar fruto para a gente ter uma gestão de transporte de esporte mais transparente e no futuro não tomar mais sete a um se tiver alguma consideração a única consideração que eu quero fazer e aproveitar a oportunidade do veículo é deixar para as pessoas o site da Secretaria nosso da Corregedoria corregidoria.sp.gov.br se alguém tiver alguma questão alguma pergunta alguma dúvida alguma denúncia entra no site da Corregedoria e entre no Fale Conosco pode São Paulo protocola 100% daquilo que é inclusive utilizando um protocolo eletrônico tudo é absolutamente protocolado e vai ser investigado a gente vai buscar dar uma resposta para questionamento então é isso que eu queria deixar aberto e agradeço muito a oportunidade de estar aí com vocês obrigado a gente vai chamar o intervalo então agora e daqui 5 minutos a gente volta com uma nova rodada com o Pedro e o professor José Renato bem vindos novamente para o debate virtual lembrando que vocês podem mandar as perguntas pelo e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br e vocês podem acessar também o chat do próprio YouTube e enviar suas perguntas nesse bloco a gente vai contar com o Pedro novamente do Instituto Etos ele é coordenador de comunicação e particularmente do projeto Jogos Limpos lembrando que o Etos é uma instituição que também ajudou a organizar os fóruns sociais mundiais participei de dois aliás um em Caracas e antes em Porto Alegre tem um instituto bastante tem um carinho muito grande por esse instituto e o professor também José Renato de Campos Araújo que é professor lá da USP da IASH do curso de gestão de políticas públicas ele é pesquisador também do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas OIPP e Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas Ludentes pela Universidade de São Paulo então eu já passo a palavra para o professor para ele falar um pouquinho para nós sobre esse tema que a gente está abordando tá bom boa tarde boa tarde a todos obrigado pelo pelo convite pela oportunidade de estar aqui para participar desse debate virtual acho que essa modalidade de debate bastante interessante e cumprimento aqueles que organizam agradecer o convite por saber que eu estou trabalhando com essa questão vou fazer um breve um breve resumo do meu trabalho de pesquisa que já se estende há mais ou menos um ano sobre o gasto público e os grandes eventos esportivos que o Brasil vem sediando eu falo vem sediando porque o projeto prevê ações de pesquisa e tudo mais produção de artigos até as Olimpíadas de 2016 que ocorrerão daqui a dois anos mais ou menos dois anos nesse projeto de pesquisa que eu venho fazendo e já tenho alguns alunos trabalhando com essa questão em nível de mestrado e de iniciação científica principalmente a gente tem intenção de fazer um pouco monitoramento vem fazendo monitoramento da ação do Estado brasileiro e aí não é em nenhum nível em específico obviamente que aí depende do que a gente está analisando de qual evento mas no nível federal estadual e municipal até porque no caso da recém terminada Copa do Mundo não é só o governo federal que está envolvido nisso quem está envolvido nisso são os três níveis os três níveis governamentais e a ideia de fazer um monitoramento de ver como que está sendo feito o gasto público de onde está sendo feito isso e principalmente se está havendo algum tipo de controle do próprio Estado sobre esse sobre esse gasto o projeto a intenção dele é usar a Copa do Mundo as Olimpíadas os eventos esportivos como objeto para fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento dos controles dos controles do Estado que é acho que essa que é a grande a grande questão questão de fundo obviamente vai bater na questão na questão de transparência de acesso de acesso a informação que é acho que o tema aqui dos debates e a Copa do Mundo os eventos esportivos são um objeto um objeto acho que importante relevante porque deu muita visibilidade fez parte pelo menos estava fazendo parte da pauta política brasileira até um mês e meio atrás até porque eu acho que ninguém mais fala nada por incrível que pareça parece que a Copa já aconteceu há dois anos parou de ter comentários e isso é uma coisa importante no nosso trabalho até o pós-Copa é mais interessante do que o pré-Copa agora que para os objetivos do meu trabalho que eu tenho os alunos fazendo é justamente querer saber qual que vai ser o processo de transparência de acantabilidade e de responsabilização principalmente do Estado sobre as ações que foram feitas os estádios tinham claro que já tinham sido construídos que a Copa ia acontecer eu tinha obviamente que todo mundo ficou antes da existência da realização da Copa com alguma dúvida do que ia acontecer dado todo o contexto pré-Copa mas eu não tinha muita dúvida do que o evento aconteceria mas agora eu quero entender e é um pouco do que a gente vem fazendo no momento eu vou contar um pouco o que a gente fez até agora e o que nós estamos fazendo no momento é entender dentro do Estado brasileiro qual por exemplo a ação da Corregidoria a ação principalmente do Tribunal de Contas dos Estados no Tribunal de Contas da União de fazer o controle da ação porque assim pegar o caso da Copa do Mundo em específico construíram-se dois estádios fartamente noticiados largamente debatidos aí pela construíram-se dois estádios cada um dos estádios tem uma arquitetura institucional financeira para a construção deles é errado no meu ponto de vista apontar para um governo só quer dizer são vários todo o Estado brasileiro teve o ouvido governo federal obviamente tem um protagonismo também não quero não estou aqui fazendo um discurso de tirar a responsabilidade de quem tem teve um protagonismo mas os governos estaduais todos pelo menos das 12 unidades da federação tiveram envolvidos e as prefeituras das 12 capitais que sediaram jovens porque no mínimo estiveram envolvidos ou diretamente envolvidos como o caso aqui de São Paulo que a prefeitura de São Paulo vai fazer uma arquitetura financeira de incentivo fiscal todo especial para que se construa o estádio do Cointes ou em alguns casos como o caso do Distrito Federal que é de 100% dinheiro público gasto na construção do Estado Nacional assim agora primeiro eu quero saber quais são as consequências disso no caso por exemplo sem entrar em detalhes de todos os casos mas dá um o caso aqui de São Paulo a gente sabe que houve um financiamento além do incentivo fiscal dado a prefeitura a outra parte do financiamento mais ou menos os números ninguém sabe exatamente quantos são um dos objetivos da pesquisa é saber quanto de fato o governo os entes públicos colocaram nesse processo gastaram-se 450 milhões mais ou menos de incentivo da prefeitura 400 milhões de incentivo da prefeitura e o resto pelas notícias que se tem e a gente vem fazendo um monitoramento disso via imprensa via construindo banco de dados com todas as notícias que tenham saído sobre esse estado que isso foi o resto dos recursos foi conseguido via financiamento do BNDES que para mim não é problema nenhum é válido o BNDES é parte de política de estado política econômica do estado o governo federal em algum momento decidiu que o BNDES ia fazer esse tipo de financiamento agora eu quero saber como que vai ser as condições de pagamento se esses pagamentos acontecerão a gente sabe que tem carência de 3 anos para o início do pagamento desse tipo de financiamento mas a intenção do nosso projeto é um pouco agosto por isso que eu falei que o pós-copo é mais interessante do que eu quero saber quais seriam as consequências quer dizer eu tenho nós quando comecei o projeto uma das coisas que me motivou a fazer ou que me chamou a atenção foi assim a realização do Pan-Americano de 2007 onde existe um documento produzido pelo Tribunal de Contas da União que é um documento o relatório sobre o Pan-Americano que é uma graça porque ele encontra dezenas se não centenas ou milhares de irregularidades na organização do Pan-Americano de 2007 mas o relatório final isenta todo mundo de qualquer responsabilidade porque era como era algo novo nunca feito no Brasil a imagem do Brasil tinha sido vinculada no mundo tinha feito bem para a imagem do Brasil não se encaminhava nenhuma nenhuma questão nenhuma questão para frente agora essa essa vamos dizer assim foi o motivador então a minha intenção é saber o que vai acontecer o primeiro eu não quero não estou dizendo que houve alguma irregularidade nenhum nenhum dos dois posso posso chegar à conclusão no final que as 12 construções aconteceram os financiamentos aconteceram da maneira mais lícita possível mas é uma das coisas que aí bate com a questão da transparência é que tipo de informação que a gente vai ter até porque nós passamos aí um ano pelo menos discutindo intensamente na imprensa ou nas ruas através de vai ter copa não vai ter copa se o Brasil fez ou não a opção correta de estar sediando a copa e eu acho que assim no mínimo no mínimo a sociedade tem que agora saber o resultado não é porque acabou os jogos ou tudo mais é saber o resultado porque se você ao fazer esse tipo de trabalho com contato bibliográfico e realidades de outros lugares do mundo esses mega eventos causam problemas que não são problemas somente do dia ou de pré-realização dos jogos alguns de longa duração por exemplo hoje em dia em Portugal se discute por conta da realização da Eurocopa de 2004 10 anos atrás a demolição de pelo menos dois estádios que eles construíram entre eu acho que 10 ou 8 que eles construíram para se é uma pergunta que eu faço não estou dizendo como é que vai acontecer no Brasil vai acontecer algo similar aqui no Brasil o que vai acontecer com alguns anunciados elefantes brancos que foram construídos porque apesar de ter apesar do sucesso eu acho que foi o sucesso a Copa tem algumas algumas construções que são no mínimo polêmicas para assim dizer eu gostaria de saber o que vai acontecer com esses estádios e do ponto de vista do erário público do gasto público qual que é o tipo de responsabilização e de retorno que o estado vem dando as primeiras ações de pesquisas que eu fiz já em 2013 vamos dizer terminaram agora no primeiro semestre de 2014 foi assim buscar nos 12 eu vou resumir muito rapidamente mas buscar nos 12 os 12 estados que organizaram que organizaram a Copa do Mundo onde as suas capitais foram cidades-sedes buscar no tribunal de contas daquele estado quais tipos de ações que os tribunais estão fazendo para o controle das contas públicas relacionadas à organização do evento porque como a gente sabe obviamente quem está na área quem vive na gestão pública sabe toda e qualquer ação pública passa pelo crivo pelo monitoramento do tribunal de contas e eu eu mas uns anos eu basicamente fiz dos 12 tribunais na realidade são 14 porque tem dois tribunais de contas municipais que é o de São Paulo e do Rio de Janeiro eu consegui nove entrevistas com as presidências querendo saber como que eles estavam se preparando qual era o tipo de relação e teve coisas bastante interessantes assim a princípio a gente no senso comum você tem uma visão que não há nenhum tipo de controle está acontecendo as coisas quase a Deus dará ou a vontade a partir da vontade dos governantes o que não é bem verdade os tribunais de contas e não é só nessa realidade em outras em outras da gestão pública a gente sabe que isso também é verdade vem trabalhando num processo já de longo prazo de mudança o seu paradigma que antes era de fiscalização mais a posterior e hoje em dia uma fiscalização mais quase que online ou pelo menos ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo obviamente que a gente sempre tem um delay entre o que está acontecendo e a fiscalização uma coisa meio natural mas e agora assim eu consegui realizar essas entrevistas e agora estou começando a levantar as informações que são as informações dos processos que cada uma dessas ações vão gerar processos que vão gerar um relator vão gerar o processo vai gerar um relator que vai fazer um relatório que depois vai ter um voto e tudo mais isso é um pouco o que a gente vai tentar buscar nos 12 nos 12 tribunais de contas do Brasil depois eu pretendo fazer alguns recortes em um ou outro caso que é o caso que é o caso de Itaquera e o caso da Arena Pernambuco que tem algumas 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 particularidades mas em linhas bem gerais o meu trabalho nesse sentido relacionando transparência relacionando o gasto público e a realização da Copa do Mundo dos eventos esportivos é esse acho que eu já falei bastante se vocês pudessem colocar por favor aquela tabela do custo dos estádios porque o professor José Renato mencionou Arena Pernambuco Arena Pernambuco teve um custo previsto de 529 e ele custou na verdade 532 ou seja 0,6 só de variação percentual entre o planejado e o executado sensacional o castelão teve um custo previsto de 623 milhões e custou menos custou 518 milhões vírgula 6 ou seja a variação de menos 16,8 esses dois estádios são o Arena Pernambuco mas o castelão o castelão que mais economizou o que será que porque assim copa não é só contabilidade é uma série de questões mas assim é também planejamento o senhor acha que o estado melhorou avançou nessa questão esse dado obviamente que surpreende até porque a gente está acostumado com obras públicas no Brasil e a gente pelo menos as notícias sempre são no sentido contrário é bastante interessante que esses dados poucas vezes aparecem na grande imprensa porque não dá muita notícia o bom administrador não é uma grande notícia é o justa notícia sempre um contrato só superfaturamento superfaturamento eu assim quando em especial vou falar do caso do Pernambuco na realidade os dois mas o caso do Pernambuco eu fiquei muito bem impressionado com o contato que eu tive com o Tribunal de Contas de Pernambuco e com a capacidade que é pelo menos demonstrada em entrevista não tenho não tenho não são outros elementos que eu estou falando do acompanhamento que eles estavam fazendo das obras tem uma questão de Pernambuco em específico que é o modelo que eles fizeram a construção é um modelo de PPP que foi até por isso que é um dos motivos que eu quero analisar não é por conta do alto gasto ou do baixo gasto eu estou escolhendo alguns casos e o caso do Pernambuco me chama a atenção por conta do modelo que eles criaram para fazer a obra pública porque assim acho que Pernambuco é um bom exemplo porque o governo Pernambuco foi um dos primeiros a ficar pronto eu conheci o estado de Pernambuco já na inauguração da Copa das Confederações em 2013 em 2013 e assim eu acho que até quando alguém me perguntava qual é relacionar as manifestações com a Copa do Mundo mas eu falava assim tem um dado bastante interessante tradicionalmente as obras públicas no Brasil demoram muito tempo é muito tradicional você encontrar obras públicas feitas pela metade ou projetadas um tanto e de repente no meio do nada lá em São Lourenço da Mata no meio do nada surge um aparelho assim esportivo em dois anos dois anos e três anos isso de uma a gente sabe que se construir um hospital alguns casos demoram-se anos décadas aí o hospital quando é entregue é pela metade com um terço tudo mais isso acho que sem dúvida nenhuma é uma novidade quer dizer assim e para conseguir isso eles fizeram eles fizeram um modelo de de parceria pública e privada que é uma relativa novidade na gestão pública brasileira relativa eu digo porque já tem alguns anos a lei mas não é acho que essa foi a primeira PVP de Pernambuco é acho que de Pernambuco foi a primeira e tem alguns e tem alguns elementos interessantes quer dizer assim tem essa questão do custo projetado e gasto bastante bastante fiel num país onde você tem grandes e graves problemas na execução de projetos depois desse projeto de pesquisa que eu vim fazendo eu tenho mais clareza disso você tem um problema um problema sério que muitas vezes aparentemente não estou querendo isentar ninguém da malversação do dinheiro público mas de vez em quando algumas notícias você tem uma obra que era projetada para gastar 100 e gastar 500 quer dizer superfaturado e não houve pode não ter havido um superfaturamento erro não estava no gastar no projeto inicial que foi mal feito esse é um problema muito sério dos projetos executivos isso em todos os níveis federal estadual municipal e obviamente que isso chama atenção no caso de Pernambuco parece-me que foi relativamente relativamente bem feito e tem uma outra questão que aí eu posso copa também é muito interessante de Pernambuco eu quero saber como que vão ser a manutenção desse contrato de PPP que tem algumas questões relativamente apesar de todo sucesso e tudo mais que são meio meio no mínimo não vou falar obscuras que não é a palavra mas controversas que é um contrato que garante a empresa que vai fazer a gestão do estádio um mínimo de faturamento porque se não atingir tanto nível de faturamento o Estado se compromete a pagar essa diferença os dados exatos agora na cabeça não vou falar para não estar cometendo em erro mas algo assim se não chegar em 50 se chegar em 40 o Estado paga a diferença isso para mim é no mínimo curioso me parece que esse é o caso de Pernambuco é o caso de Minas é o caso de Natal é o caso de Natal e de Salvador e de Salvador que são de todas as PPP se você para mim são 4 PPP até agora tem a possibilidade de ter em Brasília em Manaus e em Cuiabá mas é só para a gestão agora essas essas 4 que ele citou foram as que a PPP foram realizadas para a construção agora tem o cara que ele é de Brasília que quem construiu foi o próprio governo até fiquei muito impressionado quando foi o Brasil porque eu descobri que aquela empresa ainda da construção de Brasília nova cap existe e é dona de terras e é dona de terras muitas terras eu falei eu fui conversar no tribunal de contas e eu falei isso aqui é livro de história nova cap que construiu o Brasília e era não quero entrar nesse mas foi quem construiu foi a nova cap e tudo mais e agora eles estão pensando não está definido a gestão do estádio do estádio por uma por uma PPP até porque são vários dos 12 não dá pra dizer que teve um modelo de construção alguns que foram do PPP outros foram dinheiro público direto do governo do governo caso de Brasília acho que de Cuiabá também e alguns casos que é uma misto que é o caso de São Paulo Porto Alegre Paraná que é em tese eu ponho em tese que tem um dono do estádio que são os clubes de futebol basicamente e que conseguiram financiamento que essa é uma outra coisa que me interessa bastante porque tradicionalmente o clube de futebol no Brasil não é um bom pagador na realidade se a gente fosse muito 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 duro muito rigoroso dificilmente algum governo de futebol conseguiria fazer um levantamento de empréstimo em banco ou ou no governo principalmente no governo porque a gente sabe que tem dívidas históricas e conseguiram conseguiram a gente sabe porque obviamente era uma necessidade e havia uma opção do Estado brasileiro de organizar a Copa do Mundo então um dos interesses é também fazer um mínimo de acompanhamento de como que vai ser isso vai ser as cenas dos próximos capítulos como que isso vai se desenrolar e daqui dois três anos você tem um quadro interessante de como que esses estádios que alguns estão sendo acusados justamente ou injustamente de serem levantes brancos será que vão ser mesmo qual que é o custo custo para a sociedade brasileira e responder uma pergunta valeu a pena a gente organizar uma Copa do Mundo durante a Copa ali depois que é muito efêmero para a gente chegar a alguma conclusão ou alguma coisa um pouco mais substanciosa essa acho que é a grande pergunta só para terminar mais a minha fala acho que uma coisa importante no meu projeto é uma das coisas que me motivou é que quando se começou a discussão da realização dos grandes eventos mega eventos no Brasil não gosto muito desse tema mega eventos mas é o que é utilizado se colocou que teria um legado que teria desenvolvimento e uma série de coisas e assim o debate público principalmente a grande imprensa comprou essa história e não questionou o necessário porque na realidade um evento como esse como acho que foi dito aqui no primeiro bloco é uma questão de imagem dos países e não é o governo Lula o governo Dilma ou o governo de quem quer que seja se os países disputam essas oportunidades que se existem recentemente o Japão agora foi escolhido para ser sede das Olimpíadas já tinha perdido anteriormente certo quando fazem isso por algum sempre há algum motivo disso que era exposição exposição no cenário no cenário mundial eu acho que no caso brasileiro a gente não discutiu essa questão quando o governo tomou essa opção vamos apoiar vamos fazer de tudo a gente não discutiu a gente está discutindo vai gastar dinheiro público ou não vai gastou horrores como eu tinha certeza que ele ia gastar muito dinheiro público e como é praxe em outros lugares do mundo porque ainda não foi nenhuma novidade na Alemanha você gastou muito dinheiro público só que eu acho que foi e aí teve uma coisa assim o governo disse o debate público comprou por uma série de motivos quando disse quando se escolheu a realização da Copa a primeira coisa que você ouvia não vai usar dinheiro público era a primeira coisa e tal o que é grave as Olimpíadas continuam com esse discurso mesmo com a experiência da Copa do Mundo falaram que não ia usar dinheiro de recurso público afinal estima-se acho que o ETSO deve ter esse dado até melhor demais que o Brasil por volta de 96% dos investimentos realizados pra Copa 85% depois das PPPs dos aeroportos estava em 92% estava em 90 e tantos com as PPPs dos aeroportos depois eu vi aquele contato pra pegar o pra pegar o mas chegou um momento que era quase todo o investimento o investimento público então essa essa sim essa era e agora em 2014 janeiro de 2014 mais em específico o COBE o COE o Ministério dos Esportes chamou entrevista coletiva para mostrar a matriz de responsabilidades da construção das Olimpíadas de 2016 de todas e disse com todas as os dentes está lá no documento 75% será em investimentos privados eu faço uma aposta com vocês eles fizeram eles fizeram algum jogo de jogo contábil que eles a matriz de responsabilidade da Copa incluía todos todas as todas as obras todos os investimentos ela contava inclusive no início capacitação para inglês no final isso acabou saindo aí no caso das Olimpíadas eles fatiaram tem o gasto do Comitê Olímpico que é sei lá o cenário dropbox que vai sabe que vai ter para entrevista coletiva do atleta o pódium o cafezinho dos atletas o cara que vai levar os atletas tudo isso vai ser gasto pelo COE e eles estão dizendo que vão gastar só o que os patrocinadores pagaram aí tem um tanto que são a construção das dos equipamentos públicos das instalações e aí tem como é que eles chamaram plano de aceleração dos investimentos públicos que seria o legado que seria o que o governo investiria antes por conta das Olimpíadas que é expansão do metrô BRT etc tem um monte de coisa entra nisso 75% que eles dizem de gasto público é porque eles incluem só as obras lá de perto do autódromo que depois vai virar vários prédios então é uma iniciativa privada está pagando isso que eles são 275 mas nessa conta não inclui todos os equipamentos esportivos dos Jogos Olímpicos então a tendência a tendência é aumentar a participação do recurso público mesmo dentro desse eles anunciaram 75-25 75-25 foi assim quando estava caindo o mundo da Copa do Mundo vamos assim dizer que era janeiro que era o momento que estava vários problemas eles foram lá para apresentar isso eu como cientista social vamos dizer assim eu não duvido não estou dizendo que não vai acontecer quero ver é isso e um pouco a intenção do nosso projeto é fazer esse monitoramento se isso é verdade se não é e tentar a minha intenção não é fazer acusação de corrupção isso é papel de jornalismo e não é a minha intenção enquanto cientista social mas é fazer uma discussão sobre essas questões discussões com mais mais apropriada com mais consistência uma das angústias que eu tenho é que morando como morador de São Paulo São Paulo tem 380 mais ou menos CDC 100 desportivos comunitários que são sustentados pela própria comunidade que monta espécie de ONGs para gerir instituições e que são todas em condições muito precárias e que vivem às vezes de verba de vereador o vereador consegue uma verba e transfere e são times de várzea e por outro lado você teve grandes investimentos em obras particularmente eu acho que a Copa trouxe um legado muito grande mas eu fico muito angustiado quando eu vejo que o senhor faz parte de um núcleo de estudo de esportes acho que São Paulo precisava mudar isso porque você tem uma grande mobilização em torno de grandes obras e os equipamentos onde estão na periferia ficam a Deus infelizmente a tradição infelizmente a tradição da política pública de esportes brasileira no Brasil é quase inexistente você tem e assim existem por exemplo aqui a cidade de São Paulo a Secretaria Municipal de Esportes já é uma burocracia relativamente antiga e que tem e tem capilaridade pelo município equipamento espalhado por tudo que é lugar tem uma burocracia mas assim você vê pouco políticas estruturadas de manutenção desses equipamentos de utilização de existem coisas então não dá para dizer que é pega arrasada mas assim mas não tem tradição é uma coisa eu achava que uma das possibilidades de trazer esses dois eventos esportivos no Brasil é você trazer pelo menos um outro olhar sobre o esporte principalmente as Olimpíadas que eu tenho a minha tese brasileira falam que é o povo que gosta de esporte mas é o povo que não gosta é só ir para o interior de São Paulo e ver a situação do ginásio de esportes na grande maioria das cidades do estado quer dizer ou do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou do Brasil inteiro e a grande maioria em péssimos estados em péssimas condições e pouquíssimos espaços de desenvolvimento de talento esportivo eu esperaria gostaria de ter visto e não tem mais tempo para esse tipo de coisa porque se o Brasil quer se sediar como outros países que quando foram sediar fizeram um projeto integrado de construção de criação de condições de receber os jogos receber o jogo o estádio Vila Olímpica e outras coisas projetos de fazer com que o país ganhasse mais medalhas desenvolvesse esportes a meta está lá a meta está lá entre os dez primeiros o governo houve investimento altíssimo historicamente o mais alto tem uma ONG que é parceira do ETS que chama Atletas pelo Brasil que é uma ONG de ex-atletas ex-atletas famosos Raia, Ana Moser Hortência e eles estão inclusive naquele projeto de não eles não estão junto eles são conversa mas é outra organização daquele projeto que eu disse no bloco anterior sobre acordo setorial de patrocinadores esportivos eles estão junto com a gente e com o Lid Esport para esses patrocinadores esportivos influenciarem essas confederações e esses times para uma gestão mais transparente e mais responsável eles têm um levantamento que eu posso estar equivocado mas se não me engano 80% das escolas públicas não tem quadra não tem quadra nossa 80% 80% é muito é um número enorme a gente não tem nem como então criar uma rede de esporte do rendimento nem de criar uma rede de prática esportiva frequente como uma política de lazer uma política de saúde não tem não tem equipamento público nas pequenas cidades não é nem e a minha questão é assim e equipamento não sem um trabalho científico de levantamento você vai em muita cidade interior você viaja para o interior do Brasil e não é só no interior profundo do Brasil algumas vezes na grande de São Paulo mesmo ou na periferia da cidade de São Paulo você já vê o mau cuidado que o equipamento público tem e aí é uma questão que eu assim parte de responsabilidade do Estado parte de responsabilidade da sociedade brasileira que não tem essa tradição de ações comunitárias existem algumas óbvio eu não estou negando a existência mas de tomar conta por exemplo de um equipamento relativamente simples como uma quadra de futebol ou um ginásio local que poderia ser uma parceria entre sociedade e Estado obviamente que o Estado não tem muito essa tradição para mim mas isso não existe isso é grave e assim e eu assim e não tem aí você não tem desenvolvimento de atleta você não tem você não tem que existem em outros lugares do mundo e assim tá como você disse está lá eles querem chegar em 10 em 10 10 primeiros é quase melhor é muito difícil se você pegar a tradição olímpica brasileira é quase epífia sempre brinco alguns atletas ou americanos ou europeus tem mais medalhas do que o Brasil inteiro pegar o Carl Lewis certo tiveram mais medalhas de ouro do que o Brasil como país por isso então é assim acho que o Brasil perdeu já perdeu essa oportunidade já perdeu não tem mais apesar de o Estado ter feito alguns investimentos veio uma pergunta da interação que é na prestação de contas eu queria só fazer mais essa pergunta sobre a Copa se você quiser passar por exemplo jogos limpos se você quiser aprofundar mais e falar um pouco sobre a questão desse projeto de jogos limpos e essa preparação para esse grande evento que é assim na prestação de contas sobre os gastos da Copa professor José Renato ou você Pedro pode responder que as restrições da FIFA que ela colocou se ela se essas restrições tiveram algum empecilho a transparência se houve porque a FIFA ela colocou muitas restrições para vir e tal a FIFA normalmente em todos em todos os copos do mundo em qualquer lugar seja no Brasil seja na África do Sul na Alemanha ela coloca as suas imposições e aí é uma questão dos países saberem se querem ou não querem mas do ponto de vista da transparência do Estado nisso não interfere não tem como interferir o que teve a questão dos ingressos e tudo mais mas aí é uma coisa que é um problema da FIFA não é do pelo menos ao meu ver não do governo brasileiro eu acho que assim aí a gente pode fazer uma separação uma coisa é a apreciação de contas contadas quanto foi que entrou quanto foi que saiu isso acho que a FIFA não influencia muito mas a FIFA o ambiente de decisão da FIFA e aí o Estado brasileiro também contribuiu é porque foram tomadas tais decisões a dúvida de por que se construiu um estádio em Manaus essa é uma dúvida que vai parar por muitos anos quando a gente tem em Belém uma cidade também amazônica que tem uma tradição de futebol esse tipo de transparência que é uma transparência de decisão e que eu acho que é um tema que a lei de acesso a informação toca bem que a gente ir para além da transparência contábil a transparência de como foi tomada a decisão isso eu acho que a FIFA ajudou a criar um contexto mais fácil para esconder é o mesmo caso também das obras do Maracanã que era diziam que tinha uma exigência da FIFA para derrubar o prédio que tinha sido o antigo museu do índio a FIFA até desmentiu isso que ela precisava era um espaço X que garantisse circulação Y esse tipo de coisa a FIFA ajudou a criar um ambiente obscuro eu concordo eu concordo eu acho que a FIFA enquanto organização internacional tudo isso já está documentado não é o melhor exemplo nem a FIFA nem o COI que vem aí que está nessa e tem um outro dado no limite a organização da Copa do Mundo foram feitas por entes privados a FCBF é um enteci privado quem organizou no Brasil era a CBF vamos assim dizer o governo brasileiro obviamente tem o apoio e assumiu alguns protagonistas mas esse processo de tomada de decisão por exemplo obviamente que tem relações muito próximas privadas e públicas mas isso era um processo muito mais ligado a questões da política do futebol brasileiro do que ligado que vai que se mistura que se mistura que se mistura todo esse ambiente ele ajuda a deixar tudo essa questão eu concordo porque assim a questão de ter os estádios no Pantanal na Amazônia era um projeto turístico o Brasil recebe 6 milhões de turistas por ano é menos do que a gente transporta em pessoas no transporte público aqui da cidade de São Paulo temos que fazer um projeto para aumentar o número de turistas estrangeiros faz sentido então colocar um em cada bioma ok isso é uma proposta clara, concreta tem um é, a gente vai colocar um monte pois agora onde a gente vai colocar cada um desses estádios quando chegou aí isso é, aí tem os interesses locais, regionais do futebol políticos da política dentro da CBF é, porque a escolha de Manaus em detrimento do ponto de vista do futebol em detrimento a Belém é um descalabro é um escândalo porque gostando ou não de Belém em Guarães gostando ou não de Manaus você tem uma tradição lá o repá é 40 mil todo jogo 40 mil pessoas em estádio e o e em Cuiabá é a mesma coisa e assim, eu quer dizer eu nesse ponto de vista eu concordava a FIFA assim eu acho que até a próxima que vai ter que a Copa do Mundo da Rússia vai acontecer alguma coisa a FIFA está muito na Belinda há já uns 10 anos quer dizer Belinda no sentido do que com uma instituição corrupta ou vamos dizer uma grande suspeita com grandes suspeitas ou com envolvidas em casos de corrupção com denúncias bastante fundamentais com algumas condenações tem uma outra coisa que eu acho que a FIFA ajuda a deixar coisas mais obscuras que é o seguinte no Brasil existe um acordo do House Agreement né acordo do anfitrião a gente conseguiu e várias cidades divulgaram o seu acordo com a FIFA cidade de São Paulo estado de São Paulo também Salvador saiu na frente divulgou logo no início várias cidades divulgaram isso o federal nunca foi divulgado na Alemanha esse documento também nunca tornou público não na África do Sul eu nunca encontrei registro na Alemanha eu conversei com jornalistas alemães que também não encontraram esse documento e era uma preocupação deles que até hoje eles não sabiam que estava ali isso cria alguns problemas como por exemplo as instalações temporárias em volta dos estádios quem é o responsável por isso? a FIFA chegou no final afirmando que o responsável eram os entes públicos só que na Alemanha ao que tudo indica foram os patrocinadores que bancaram esse o sistema me dá licença a questão dos temporários dos equipamentos temporários para mim prova uma coisa muito que era essa houve um discurso olha o dinheiro privado vai montar no Brasil não entrou dinheiro privado essa é uma questão muito baixa entrou dinheiro privado só para alguns são feijos São Paulo Rio e no final mas para a construção por exemplo o embrólio aqui ficou o campo do Corinthians que aí assim alguém nem construiu era 60 milhões era um dinheiro relativamente grande principalmente por um time de futebol como o Corinthians que tem suas obrigações e tudo mais e aí ficou essa decisão quem que faz assim no limite eu não sei como qual que foi a saída final deve ter sido o governo do estado junto da prefeitura todo mundo colocou um pouco todo mundo colocou um pouco até mesmo a FIFA até mesmo a época que precisava fazer a FIFA pelo menos nesse caso era ótimo era para a mãe nada era só pega só uma o senhor mencionou o Castelão o professor José Renato teria algum alguma informação adicional porque lá como a gente mencionou o estádio o custo previsto foi de 623 e custou menos custou 518 milhões menos 16% na variação existe alguma correlação com por exemplo a cidade e o estado são exemplos de gestão e aí depois eu quero que você também passe para a questão do Rio que vai sediar se o Rio de Janeiro tem colaborado com essa questão de gestão de transparência em relação aos jogos para não cometer nenhum tipo de injustiça não tenho dado ainda no detalhe de Fortaleza do caso do Castelão eu sei as coisas mais gerais então assim fazer uma afirmação uma afirmação quer dizer obviamente que isso mostra no mínimo alguma qualidade na gestão quer dizer se você faz um projeto e se você consegue fazer a obra com qualidade com tudo mas parece que conseguiu pelo menos o equipamento está lá e está funcionando se você consegue fazer com menos do que foi projetado alguma qualidade vai ter mas eu não tenho a informação para fazer o comentário com mais detalhe como é o caso do Pernambuco eu sei um pouco mais a outra pergunta era a questão do Rio de Janeiro se o Rio de Janeiro tem colaborado para a questão das Olimpíadas então aí assim o Rio de Janeiro a questão da transparência a questão das informações por exemplo na minha pesquisa vou dar um dado o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro respondeu prontamente foi um dos primeiros a responder quando eu pedi uma entrevista pedi o contato e tudo mais eu fiz uma coisa bem institucional me apresentei como professor da USP quero entrevistá-los e tudo mais do Estado de São Paulo desculpe do Estado do Rio de Janeiro não me respondeu até hoje como assim eu acho que os Tribunais de Contas você tem algumas realidades diferentes no Brasil eu tentei mais de uma vez e não tive nenhuma resposta eu acho interessante que não eles quiserem dar uma resposta que não podia não tinha agenda porque o Tribunal de Contas tem a obrigação de deixar esses dados públicos algumas coisas que eu ia perguntar se eu não pudesse me atender era onde estão os dados qual que é o caminho e tudo mais e as notícias que a gente tem pelo menos o que eu levantei até agora é que algumas coisas não são muito claras não são somente aquele movimento que eu e quem está trabalhando muito isso é um professor no Rio de Janeiro chamado Carlos Weiner que tem um trabalho sobre a questão da remoção mas não ficou claro nem um pouco claro esse processo de construção e tudo mais e a garantia de direitos fundamentais uma parcela da população do Rio de Janeiro relativamente grande não é não é pouca gente e alguns casos isso claramente denunciado um pouco um pouco pela imprensa até acho aqui em São Paulo menos acho que no Rio mais mas por exemplo gente que foi despejada com um documento público onde o documento que era aí o documento ilegal o documento dizendo que ele tinha esse era o texto do documento zero dias estava escrito no documento para sair quando você zero dia para o despejo quer dizer você tem zero dia quando você é despejado você recebe um documento que diz você tem 60 dias para procurar o que você tem que fazer o morador recebeu um documento escrito zero dia não foi um não foi um morador são duas coisas que eu queria comentar a gente teve vários desafios que a gente teve nessa copa e teve um que a gente também não cumpriu que foi criar uma regulamentação de um jeito correto e claro transparente com regras claras de como a gente faz remoção as cidades do Brasil estão crescendo muito todas as capitais que receberam jogos da copa e as outras capitais estaduais estão tendo remoção o PAC de mobilidade é 127 bilhões contra 30 bilhões da copa contando os estádios a quantidade de remoções que serão necessárias pro PAC de mobilidade será grande e a gente vai precisar porque é da dinâmica das cidades só que a gente não criou uma regra do tipo quanto tempo a pessoa vai ter pra avisar como a gente avaliar o valor do terreno como a gente vai evitar que quem continue naquele lugar não sofra a gentrificação nada disso a gente conseguiu avançar isso era um desafio que a copa colocou pra gente e que a gente não conseguiu organizar a demanda social pra resolver esse problema e eu queria voltar só rapidamente no caso do Castelão de Pernambuco Castelão e Arena de Pernambuco que esse por acaso não por acaso foram os dois estados que foram melhor avaliados quando a gente fez os indicadores de transparência na conversa que a gente tinha com eles a gente via que havia uma grande qualidade nos gestores públicos regionais ali e você via isso eles foram os dois únicos que ficaram com nível de transparência alto longe do muito alto longe do total mas era melhor do que a média geral e outra coisa esses também foram dois dos três primeiros estados que divulgaram as listas de desapropriações que era uma coisa que a gente perguntava nos indicadores e cobrava eles foram dois dos primeiros junto com Bahia isso mostra um nível de isso mostra um nível ali de respeito no mínimo isso é outro dado que a gente encontrou em relação a desapropriação nenhum nenhum ente público nem governo federal nenhuma prefeitura nenhum estado criou um canal de comunicação para a população diretamente atingida você não tinha um balcão em que o cidadão que vai perder sua casa poderia lá bater como é que vai ser minha situação ou eu vou a obra vai me desapropriar não tinha e algumas ouvidorias não sabiam responder isso que a gente também fez teste isso é foi um daqueles a gente teve muito avanço na parte de transparência e a gente estava falando isso aqui com o Mário Cuiabá por exemplo não divulgava os gastos diariamente por conta dessa pressão que a gente e o Tribunal de Contas do Mato Grosso fez passou a divulgar passou a divulgar desde o ano passado o Tribunal do Mato Grosso é um bom tribunal bom tribunal é o primeiro no Brasil a acompanhar a obra pública online online eles são muito excelentes você entra no site deles está lá isso já foi antes da copa eles disponibilizam uma ferramenta de transparência para várias cidades acho que 50 municípios do Mato Grosso estão usando essa ferramenta deles que eles não divulgam qualquer hora do dia da noite você entra lá é um bom exemplo de política pública sendo feita e bem a gente agora chegou a consideração final eu até estou surpreendido também a gente vê uma correlação entre boa gestão e melhoria do gasto público particularmente tenho afinidade com essa temática inclusive uma parceria com a EACH muito profícua que a gente está fazendo com a gestão pública aqui esperamos aprofundar também com o Instituto Etos e eu gostaria que vocês se pudessem disponibilizar nas suas publicações nos seus relatos esses dados são sensacionais que a gente que é o pós-copa o senhor fala o professor aqui eu acho que tem tudo a ver porque copa é uma festa nas festas acho que o governo alemão que fala um especialista alemão você está dando uma festa você vai gastar quer dizer você pode gastar bem esse dinheiro e agora os resultados é que é interessante que vocês puderem divulgar isso para nós e podem fazer as considerações finais eu fico à disposição coloco já tem algumas alguns textos recentes que estão saindo aí que vão ser publicados eu coloco à disposição agradeço pelo convite eu acho que essa discussão é extremamente importante só para fazer com consideração final a questão da transparência sem dúvida nenhuma ela coloca uma obrigatoriedade na melhora da qualidade da gestão eu vou dizer uma coisa que foge até do assunto direto eu sou professor da Universidade de São Paulo que está passando por uma grande crise e eu sou membro do conselho universitário da Universidade de São Paulo é um outro assunto mas um dos motivos do que a Universidade de São Paulo é aquilo porque não tem transparência nenhuma essa crise que a gente está vendo aí é falta de transparência e sem dúvida nenhuma esse dado que você passou dos dois estados serem os mais transparentes ou pelo menos responderem de maneira mais rápida e tudo mais é indicativo de que você tem o dinheiro público vai estar melhor gastar melhor gasto vai ter mais responsabilidade e uma outra coisa acho que do meu ponto de vista que é uma o ponto de vista da minha pesquisa é uma coisa bastante interessante é que você ao conhecer a realidade de pelo menos nove ou dez tribunais de contas espalhados pelo Brasil a gente vê a qualidade do serviço público feito em alguns estados tem estados que aí vale outro programa só vou falar isso mas assim se destaca que você tem grandes quadros técnicos você tem gente trabalhando muito e o controle sendo realizado certo óbvio quais são as consequências disso essa é uma discussão também para outra para outra mas é importante dizer assim essa eu acho que o meu trabalho uma das coisas importantes é que agora o fim da copa nem tanto mas antes e durante a realização da copa uma série de gente falando sobre o assunto sobre o gasto público a necessidade o quanto que a opinião pública brasileira ainda é pouco informada sobre o real funcionamento do estado brasileiro e o real funcionamento do estado brasileiro ela é a questão da corrupção da malversação do dinheiro público e os escândalos que estão diariamente na televisão mas tem até uma realidade do serviço público brasileiro com qualidade buscando mudança e que não é mais a mesma coisa já há algumas décadas e que parece muito pouco na realidade do debate público brasileiro então acho que essa é uma intenção de um trabalho como o meu é colaborar para esse tipo de coisa para amar um pouco da mudança da visão da imagem do serviço público no Brasil eu já falei demais rapidamente as minhas considerações finais esses dados que eu passei aqui vocês vão encontrar tanto no site do etos etos.org.br quanto no site do projeto jogos limpos jogoslimpos.org.br e por último quero dizer assim transparência é importante para várias coisas para a empresa que não vai precisar pagar um lobista para ter acesso àquilo ou projeto que o governo está fazendo e portanto poder desenvolver um preço melhor e mais competitivo para a sociedade é importante para o governo que melhora a sua gestão e é importante para a sociedade que vai poder influenciar nos rumos de decisão por isso que a gente tem que conseguir consolidar e de fato implementar a lei de acesso à informação em todos os municípios do estado que a gente sabe que isso ainda não é realidade e acho que vocês tem como influenciar isso muito agradeço a presença dos debatedores o professor José Renato o Pedro do Etos o professor José Renato da USP e também ao debatedor anterior que foi o Mário Porto daqui da Corregedoria obrigado a todos convido vocês para a próxima quarta-feira teremos outro debate que será sobre o governo eletrônico no mesmo horário às 14h30 agradeço a equipe também o Rodrigo e a Larissa equipe de produção e ao Rodrigo coordenador do evento boa tarde a todos até mais